e fala pessoal tudo bem com vocês será que inversora de solda da vonda 136 ela faz aí só do alumínio procurei e muita gente não soube responder muitos vídeos rolativo aí muito trabalho tentei onde fiquei até madrugada que eu precisava fazer serviço eu ia fazer gambiarra de parafuso ou solda né mas aí aí tem uns que tem que ter tocha tem que limpar e tem que não sei o que que tem um monte de coisa só lavei só lavei bem lavadinho e sequei olha alguns lugares pegou bem pegado né já vou virar eu fiz um laço de solda aqui fez uma poça aqui e consegui fazer uma corrente nela peguei o jeito aqui vou explicar pra vocês como é que a equipe pegou uma poça aqui e a outra aqui que lá em cima lá já tem muito né o eletrodo também não deu comprei só dois aqui na minha cidade está quase 10 reais cada um e aí que ela pegou uma poça bem feita aqui e que ela pegou outro o resto foi pipoca que eu estava aprendendo né aqui do mesmo jeito então importa que algumas pegou aqui na pontinha que pegou uma o quebrado estava pra dentro aqui né é a solda estava grudada no ferro e o quebrado estava pra cá do ferro então eu sou demais jogando pra dentro de cima do ferro e olha pra você ver que beleza a amperagem eu usei aqui a amperagem de aí aqui ó consegui prender bem prendido ficou firme né viu com firme ela é bamba mesmo porque não tem reforço ali na perna traseira ali então não tem o que fazer né e a parte eu fiz estava quebrado aí eu consegui voltar ela para o lugar e eu vou falar para vocês para se for trabalhar dá muito trabalho se for viver só disso porque ela ela pipoca muito eletrodo queima muito rápido né o eletrodo queima muito rápido de alumínio então comprei dois cadê o outro aqui o outro aqui queima muito rápido então é não ajuda bastante né ajuda lógico que ajuda né pelo valor que eu peguei esse serviço aqui eu peguei fazer essa soldinha aqui e com esse reparo 150 reais então assim dá pra a minha área é essa né eu trabalho com móveis não já pedi muito serviço por não fazer solda é só de alumínio né no caso aí não precisa de você inverter a polaridade né a garra aqui a garra é negativo né a garra ali a garra tá no negativo ó uma voltinha do fio não precisa inverter polaridade não precisa não precisou de tocha se é ó negativo negativo aí essa aqui é 136 se eu não me enganava até 130 deixa eu ver aqui aí tinha sobrado eletrodo eu coloquei 80 ela não pegou ela pegou até 70 ela fica bando não precisou de colocar tigre aqui não precisou de mexer em nada aqui ó aqui tem o tal do eletrodo e tem o tigre não precisou de tigre só foi no eletrodo mesmo aqui embaixo tem eletrodo aqui embaixo tem eletrodo então a alavanquinha fica pra baixo e era eletrodo né então eu tentei com tigre ela nem 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 só faz isso não precisa inverter a polaridade o cabo ali da garra ali é o positivo né o cabo da garra positivo eu comecei com 40 né vou começar com 40 40 dava uns estralozinho mas não não abria a fusão né não dava aquele fogo aí eu subi para falar vou tentar com 70 tentei com 70 fiz logo o serviço aproveitei que deu certo aí aumentei para 75 depois para 80 não precisar entendeu não precisa de lixar lixadeira um monte de coisa igual os outros faz tem gente que limpa aí que falta desbasto alumínio né não precisou a própria alta temperatura aqui ó que esquentou até aqui assim esquentou para cá aí depois que eu sou eu bati água aqui assim para esfriar para não queimar a página mas olha aí então é isso aí pessoal já perdi muitos de vista tá bom já perdi muito serviço aí cliente queria só dando alumínio não tinha não fazia um dia eu vou falar para você o cliente chegou lá queria só dar um pé de um sofázinho ele foi atrás de um rapaz que soldou para ele foi 150 reais uma solda uma única solda no caso que eu fiz três né agora pensa para você ver entendeu não tô falando vocês cobrar ele aí é o preço da cama não foi cobrar o preço de solda mas gastei 20 reais né lógico a distância também o trabalho poderia não dar certo tem que voltar a comprar outro material mas tô falando e nem fanho porque minha garganta doendo mas agora eu falava para você brincando com a esposa que ela falou assim rapaz mas você é danada demais rapaz para mim nesse mundão tem mais nada de esconder não aí você vê tava quebrada é assim se inscreve tá bom ativa as notificação para não perder nenhum conteúdo até o próximo vídeo tchau 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 tchau